É HORA DO SHOW, PORRA! Ele é negrinho É quanto é que tá o metro da Ribana aí em São Paulo, Meliger? Aham Metro da Ribana, tá quanto aí? Ai caralho Ó o time, ó o time King mandou um salve É o Abreuzinho? É o Abreuzinho É o Abreuzinho, caralho É o Abreuzinho Abreuzinho, seu Cusão Tá fazendo Pena casual Ó o Abreu mano Sempre casual full troll A gente tá jogando o que? Casual Bomba 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 Tem um eco aqui viado Olha isso aqui, destruiu isso aqui É bomba Contra a morrerada aqui, é bomba A morrerada vai descender assim, assim Assim, assim, assim Onde é que é essa porra dessa bomba mano A gente vira jogar e tomar energia só se for fonte energy Achei Só se for fonte energy, aliás se você não tomou fonte energy, toma fonte energy Porque eu tô lá em cima da janela em viado Fazendo pique? Não sei, acho que sim Liga lá Mete cabeça aí, safado Mentira Tem que ver se não joga muito Drone pronto Tem que vai tomar na cabeça aqui Ai papi Que coça louca Carro Carro de botar o pente lá no banheiro, vai tomar no cu Que isso Adoro quando eu não preciso jogar nem casó Bom demais Bom demais Cuidado aí, fonte na escada, tá ouvindo? Nossa, na escada aí Pega aí, pega aí, pega aí Tá na escada, na escada Filha da puta, o Lanzinho Caralho, não vi ele ali, não enxerguei por nada Ó o Abriãozinho Abriãozinho, todo mundo aqui Nossa Vou fazer ponto Quero fazer ponto Quero fazer ponto É o que, o Echo? Que isso Aí ó Ah tá Chamando o nosso APT full tryhard aqui, moleque Porra Aqui é IQ Aqui é IQ Porra Porra Full meta Ó, destruí duas câmeras esse round Acho que minha participação foi essencial Obrigado, valeu, falou Eu ganhei a assistência Boa É meta nada Porque a meta afeta a mina Um Um Full meta total Tô jogando full meta Abraço Aqui é full meta Ô Meligeni Vem aqui Oi Cara, aprendi a fazer uma câmera muito excelente, velho Vem aqui, caralho Tô fechando os bagulho Tô fechando os bagulho aqui Boa, bela barricada Essencial aí nessa parte Aqui ó Não, não, é sério Não, fecha o casto aqui Olha aqui Meligeni Eu vou destruir essa porra dessa barricada Não, cara O que é onde? Vem aqui ó Onde eu tô aqui Primeiro você distraga aquela câmera Segundo Boa Vou botar uma barricada muito importante aqui também, viu? Embaixo Tem coisa melhor Então, destruiu sua barricada, cara Foi mal Caralho Ai, tomei um tiro ali Se destruiu Que triste Posso botar de novo? Bota Eu não riscaria Tem um cara já mirando Tem nada Tem pra caralho Tem nada, filhão Ih, tem uma janelinha ali ó Tem uma janelinha ali em cima Calma aí, bana Quanto é que tá um metro aí? Já tem no troféu Sala de troféu já, hein Ih, só porque eu recuei Sala de troféu Era esse daí que você pegou a ponta ou não? Ó, entrou banheiro já Tá por trás E bana Tá lá no banheiro Peguei Peguei Nossa, plantaram esse tiro da puta Eu to falando que é porra Tá lá no banheiro E aí, guys Como é que a gente faz essa tática aí? Fudeu Fudeu Tô cego pra caralho Ai Ai, caralho Puta que me pariu agora Fudeu Não sei pra onde que eu tenho que... Caralho, para de jogar Enfim a flash no cu, filha da puta Tem banho Filha da... Puta Vai, vou tentar desarmar Vem aqui moleque Matei tudo já Matou já Porra Muito forte Tu meta Caralho Caralho, eu não sou pussy não para ficar cego Nossa, eu fiquei muito cegueta Porra, eles jogaram uma e eu fiquei cego Aí eu tentando correr do nada veio só o... Pfff Eu falei, cara Agora eu preciso ficar em primeiro Aí os malucos da Ubisoft ostentando os... Os bagulho A gente vai sustentar as skins elite aí Você vai ver Roubamos tudo Pega, 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 pega esse lag aí, vai Ah, não tenho não, não comprei Ainda Ah Faz o furto lá, mano Rouba uns códigos Ah, deixa eu ver aqui Vou de... Vou de IQ, você falou G8, né? Meligenia G8, pode jogar Sucessagem Você comprou um bagulho já? Não, não comprei não Oi Tá em live? Não, não, tô só gravando casual Sabe como que é, né, G? Ah O ranked deal só me foda, aí tem que gravar casual pra parecer bom Ah, já é aqui Já é de cara, moleque Porra GG GG Vou fazer o foguinho Foguinho, vou deixar se fazer... É primeiro? Não É bom voltar, vamos voltar novamente Vou te dar... Vou te deixar se passar de pontuação Vou dar até cara no time inteiro Não Não, porra Ainda bem não Não, faz isso não Ainda não é viado A gente tá jogando com o Keston ainda, cara Meu Deus, cara Pô, perdemos todos os drones Nossa, a gente vai spawnar lá do outro lado, moleque Olha isso Onde é que a gente vai spawnar, velho Meu Deus Troca o spawn Lá do outro lado Troca o spawn Vamo lá, vamo dar a volta Olha ele Olha o spawn pick aí Nossa Quase não demora pra puxar a mira, hein Usa o angular pra você ver Eu não gostei daquela janela quebrada ali em cima não, hein Não, quebrada em cima? Vocês quebraram Não quebrei a janela Vocês quebraram em cima? Ah filhão, mas eu não confio não Tô esperando só o animalzinho aqui, ó Tô esperando só o animalzinho aqui, ó Dar a cara Eu sei que ele vai querer dar a cara Aí, ó Alguém marca em cima, hein Já tem um cara na escada Um senhor Hulk na escada Rapaz, deixa o meu drone em paz Aí, tem um Hulk que foi atrás do meu drone ali, hein Ih rapaz, ó o Lé, ó o Lé, ó o Lé, ó o Lé Ó o Lé, ó como vai Uh Ó como o Lé vai Ó Dibrei Puta que pariu moleque Dibraldinho Ih, ah não deu Quase foi Deitei uma lá em cima Deitei uma lá em cima Deitei uma lá em cima A caveira deitada lá em cima Lá em cima deitado? É, lá em cima deitado No alçapão Beleza Não, retalho Deixa eu fazer o ponto Vai lá Vou ficar em primeiro Onde é que ele tá? Alçapão? Alçapão Aí, um ele Nooooo Tem mais um em cima, cara Porra, né de gênio Tem uma caveira em cima, velho Caiu Cara, eu deitei a caveira Não é que você pulou Não é que você pulou Tinha um cara na porta Tipo, ele tava aqui Que me matou o cara Filha da puta O Lanzin tava do outro lado Qual é, Lanzin? Que você tá fazendo aí, Lanzin? Não, como ele já é Eu vou te dar uma hora aqui Boa, guys Nunca duvidei das suas habilidades O cara tava ali, ó Relaxa Relaxa Eu vi o cara, porra Que isso, caô Eles comp... Não vai ter o foguinho, cara Pô, eles compraram o defuse lá Compraram o defuse mesmo Pô, foi rápido pra caralho E o maluco mal encontrou o defuse Sim Que bosta, velho Não acredito, cara O cara comprou um defuse Na cara dura ali Defusou em 5 segundos Não deu nem tempo Ah, mas eu nem acredito Que os caras Que troma, né? Eu plantei o maluco Deve ter entrado seco ali Defusou na smoke, hein Não, entrei em cima Já fui marcar a escada Tinha um cara do Lanzin Tava do outro lado Falei Que que você tá fazendo aí, meu fi? Ainda bem que o Fonta deu a calceta, né, Melly? Deitei a caveira Eu tava deitado Só que o cara dele vai reviver Tava... Tava deitado sim Tava... Tava deitada pronta pra matar o Melly Ai... Ai... Não, cara Surubá Ai... Ai, seu... É aqui, seu otário Vou te capturar, Fonta Ai, ó... Caralho, a câmera que comem você Eu sou tão gordinho que ela quei que... Sim, moleque Ai, fiquei sem colete agora Porra... Ah, não Um hub rebange da porra Ai, papi Que coça louca Meu Deus, quem é que tá aqui na frente, cara? Ó, na entrada principal parece que vai ter um Nossa, tem alguém varando aí, hein, viado Vem aí, retalho Onde eu marquei? Tô... Tomou! Que ele me viu primeiro Viado... Valeu Valeu Falou Ó, onde que ele tava? Ó, bem embaixo Blitz embaixo Subindo da adega Tem um blitz subindo da adega Ó, o blitz subindo da adega Entrou no... Entrou na cozinha Retalha, tá aí, ó Tá entrando aí Na sua direção, troféu Filha puta Vem comigo Ó, minha bomba Tava na outra bomba Não! Ah, time Porra Vamos ganhar agora no ataque Ah... Já apareceu me matando Olha isso Nossa, velho Meu Deus Esses homens... Que é isso? Caralho Caralho, segura esse moleque Meu Deus Meu Deus Meu Deus mesmo Ah, ele vai estar na defesa Nossa, que nojo Ah Vou atirar melhor pra ter ganho Foi horrível Porra Baloso Eu tomei um balaço no início da rodada do Abreu também, cara Quem sou eu? Quem é Abreu? Aaaaah O blitz veio pra cima de mim E eu joguei a secota Eu nem vi nem esse bagulho, cara Eu não sei fazer as câmeras aqui não, hein? Eu na frente, né? É... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô a duas horas ali, ô Meliger Quer que eu dê outra ulti F10? Dá ulti F10, porque... Deve ser meu cu Eu tô duas horas parada ali, eu tô Vou dar mais um ulti F10 Vou dar mais um ulti F10 Pra você ver Na hora que eu atirei você apareceu Caralho, tava muito tempo aí Muito F10 Já deu a atividade, não precisa discutir Eu vou te mostrar lá no guiazo F10 Na moral, para de discutir, F10 É, não tem jeito, cara Eu discuto com tudo, cara Porra, parece até alguém que conheço, né, Meligenia? Porra, retalha Caralho, tô tomando teu cu, velho Essa merdinha Não abre a boca pra falar de mim, não Ai Ai, tô mandando... Ah, olha só Porra, F10 Você fica bolado, aí começa a ficar dando tiro nos outros Não aceita Ih, não tem mais câmera, não, velho Na moral, fodeu Fodeu pro meu lado, retalha Tô devolvendo o que você fez comigo Ah, F10, pelo amor de Deus Você fez de propósito Eu fiz sem querer Porque você ficou na minha frente É diferente Olha o porra do maluco ali, ó Gente, quanto penices O maluco de... De montanha na frente, na entrada Meu Deus Descendo a escada que vai pra cozinha Descendo a escada da cozinha, Meligen Sobe aí, sobe a escada, Meligen Subiu dentro Tá indo pra escada daí de vocês aí, FUNTA Tá aí, tá aí em cima Tá em cima No último andar No último andar, beleza Ah Montanha na entrada principal lá É, tô ligando Você correu dele ou o que? A visita pra esquerda, aliás Isso daí Deve ser a chance de ter alguém aqui já Matando a escada Ah, não, cara Porra Eu não acredito que eu morri pra abrir ele de novo Ah, fi... Olha a câmera da sala principal, Meligen Beleza, vou olhar Pra eu ver o montanha, por favor Agora Tô olhando É o montanha, é o montanha Onde ele tá? Ele tá no cantinho Tá no peru Pronto, aí Onde? Gostou, né? Costas, costas, costas Passa do que no... No bombe? Puta que pariu, FUNTA Dá cá o direito Caralho Na moral Porra, costas Ué Tá aí, tava aí no corredor Aí, errou tudo Perdemos Perdemos, não acredito Falei, ele tava na runa, mano É culpa do FUNTA Remake 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 Fugou Tá rolando atrás dele aí, viu? Aí Culpa do FUNTA Relaxa, pessoal É, a culpa é minha Peguei o cara na biribinha O cara na biribinha Foi? É revanche Amy Irna Amor Apocal Amor Amor Magnific Amor Tchau, tchau.